Meus amigos, eu estou aqui hoje para falar do amor de Deus para vocês e a passagem que me ocorre aqui ao coração é o Salmo 88, 14, em que o salmista aqui, ele pergunta a Deus, Senhor, por que rejeitas a minha alma? Você está vendo como é que essas coisas são? O salmista, ele estava sentindo uma rejeição de Deus, mas eu não estou entendendo, Senhor, eu sou teu, às vezes nós passamos por isso, você já passou umas vezes? A gente parece que está tão certinho com Deus e parece que Deus virou as costas para a gente, isso não acontece, se ele não está atendendo é que nós temos que acertar alguma coisa ou pegar mais uma fé e ver que às vezes não foi pecado, de pecado sujo não, mas foi assim de omissão, desprezo, desleixo e Deus não está podendo nos abençoar, é uma das maneiras que ele usa para falar conosco e o salmista diz assim, por que esconde de mim a tua face? Ele estava vivendo há 3 mil anos atrás, hoje nós sabemos que tantas, quantas promessas há de Deus, todas elas têm Jesus assim e já é nosso agora, eu quero, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir uma pessoa de contar o testemunho que a recebeu. Eu fraturei meu braço faz uns 45 dias e ele estava bom, só que eu não podia abaixar ele assim, endireitar ele e nem levar para cima aqui atrás. Olha que limão, tem 45 dias, Jesus, o Senhor é muito lindo. Agora nós vamos orar, tá bom? Isso, Pai, em nome de Jesus, eu entro em tua presença para pedir por essa pessoa que hoje o Senhor colocou diante desta palavra e ela agora aprendeu. Ela está orando, algumas estão com lágrimas, Pai, ajude essa pessoa, dê um ótimo dia para ela em nome de Jesus Cristo. Eu mando que todo o mal sai da sua vida e não volte mais, em nome de Jesus. Amém.